Eu já fiz bastante vídeo aqui no canal usando lápis metálico. Um deles foi esse aqui, que eu só usei lápis metálico e fiz essas bolas de Natal. Eu usei várias marcas pra fazer, então tem várias marcas misturadas. E eu consegui fazer um degradê e eu achei que ficou bem legal. O outro desenho foi esse aqui, um desenho que eu achei na internet e eu achei ele bem bonito e decidi pintar. Nesse aqui eu usei lápis metálico e lápis de cor normal. E eu queria ver se dava certo a gente misturar os dois. E sim, dá super certo e fica bem legal, porque uma parte fica com brilho e a outra sem. Um efeito bem legal. Esse aqui que é o meu favorito, inclusive ele está... aqui tá fora por enquanto, mas eu deixo ele num quadro, porque eu simplesmente amei como ele ficou. Se eu não me engano, eu usei o Super Soft e também usei em alguns lugares o lápis metálico, tá vendo? Nessa alga aqui e fica muito legal, gente. E hoje, então, como eu estou falando de lápis metálico, eu vou comparar essas duas caixinhas maravilhosas, que é o da Faber e o da Tris. Eu vou mostrar, então, a diferença dessas duas caixas. E no final eu vou pintar um desenho desse livro aqui, que também veio na caixinha do Brasil pra cá pro Canadá, que é da Zíbia Gasparetto, Eu Comigo. Então, fica até o final pra você ver o resultado desse desenho que eu vou fazer aqui, usando só essas duas caixinhas. Olá, artista! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e seja muito bem-vindo ao meu canal Combinando Cores. Desde que essa caixa do Brasil veio pra cá pro Canadá, eu não consegui fazer resenha de todos os materiais que vieram, mas eu estou fazendo aos poucos e esses dois materiais foram um desses que eu fiquei pra fazer vídeo. Então, primeiro de tudo, vamos comparar o lápis ali. Eu vou pegar aqui um de cada marca pra gente ver. Logo de cara eu já posso falar que a caixinha da Faber Castell vem 10 lápis e o da Tris vem 12. É bem comum acontecer isso. A caixinha de Tons Pastel também aconteceu isso. O da Faber veio 10 cores e o da Tris, 12. O lápis da Faber, ele vem nome, né? Vem a referência da cor no corpinho do lápis. Então, esse aqui é o roxo. Então, ele vem com a referência, nome da marca aqui e tudo mais. E o lápis é hexagonal. Agora, o lápis da Tris, ele não vem referência no corpo do lápis. Ele só vem indicando aqui que é da Tris e a linha metálico. Mas não tem nenhuma outra referência no corpo do lápis. E os lápis da Tris são triangulares. Pra mim, o formato do lápis não faz diferença, mas eu sei que tem gente que não gosta de triangular. Então, é legal informar aí caso alguém esteja procurando pra comprar. Bom, então vamos ver esses dois lápis no papel. E eu fiz um negócio bem diferente antes que eu nunca tinha feito aqui no canal. Que é trazer essas duas caixinhas em diferentes cores de papel. Primeiro, eu fiz aqui no papel craft. Depois, eu fiz no papel preto. Depois, no papel cinza e no papel branco. Eu tô usando uma folha sulfite normal, mas eu acho que não tem problema porque é só pra gente ver a cor. Eu achei bem interessante comparar essas duas caixinhas. Eu achei elas bem diferentes uma da outra. Mas, tem algumas semelhanças também. Então, eu vou mostrar assim virando pra luz pra gente conseguir ver o brilho de cada marca. Da metade pra cá é Faber-Castell e da metade pra cá é Tris. Eu até fiz umas colinhas aqui, ó. Que eu vou comentar aqui com vocês. Bom, o da Faber-Castell, gente. Eu achei que as cores ficaram mais vivas no papel craft do que os da Tris. Essas cores iniciais aqui, que é um tom meio amarelado e alaranjado. Eles meio que sumiram no craft. Ficou meio esquisito, né? Porque se a gente quiser usar no craft, vai sumir um pouco. Enquanto que as da Faber, só essa aqui, né? Que deu uma sumidinha. Mas eu achei que elas ficaram mais vivas do que o da Tris. Mas, gente, essa é uma caixinha de 10 cores. Eu sei que a Faber, antigamente, fazia uma caixa maior. Não sei se era com 18, com 15 cores de tons metálicos. Eu, infelizmente, não consegui comprar essa caixa. Nem sei se tem ainda pra vender. Mas, quem sabe, né? Naquela caixa tivesse mais cores pra gente conseguir comparar aqui com as 12 da Tris. Eu achei, então, no papel preto, que os lápis da Faber, eles também se destacaram mais. E o lápis dourado e o prata, eu não sei porquê, mas eu acho os da Faber sempre muito mais pigmentados do que as outras cores. Inclusive, vocês podem ver que os dois aqui, eles são mais pigmentados, mais fortes do que qualquer outra cor. Quando eu quero fazer um trabalho, assim, com dourado no papel preto, eu sempre pego o dourado da Faber, porque eu sei que ele vai sair muito melhor do que das outras marcas. O da Tris aqui, ele parece meio apagadinho, né? Do que o da Faber. No papel cinza, gente, eu achei que os dois realmente ficaram muito iguais. Eu não vejo muita diferença. E no papel branco também eu não consegui ver diferença. Eu acho que a diferença maior tá no craft e no papel preto. Mas, mesmo assim, o da Tris, ele fica bem bonito, né? O que eu percebi também, gente, que o lápis da Faber, ele tem um efeito metálico, tá? E o da Tris, ele tem um efeito meio glitter. Então, os dois, ele tem um efeito... Os dois tem diferente... Oh, meu Deus do céu. Os dois, eles têm um efeito diferente. Parece que o efeito metálico da Faber, ele fica mais homogêneo. E o da Tris, parece que tem um monte de glitter, tá vendo? E eu achei isso muito interessante, gente. Eu achei muito legal e muito bonito. Me dá a impressão de que o da Tris, ele é mais brilhante por conta disso. Mas, eu acho que o da Faber, ele fica mais homogêneo. Então, as duas caixinhas são totalmente diferentes uma da outra. Com relação à cor, algumas cores são parecidas. Mas, eu achei, assim, que tem cores diferentes. Quando eu fui mostrar pro Alan, pra ele dar uma olhada também, porque eu sempre gosto de pedir pra ele, pra ver se ele acha alguma coisa diferente, ele percebeu que o dourado da Faber, ele é parecido com o verde da Tris. E o dourado da Tris, né, que vem nesse tom meio amarronzado, fica mais apagado aqui, né, no preto e no craft. Outra cor que eu achei parecida foi esse verde-água aqui. E tem algumas cores que não tem. Então, esse verde-escuro não tem o da Tris, assim como esse preto ou cinza, chumbo, sei lá. Ele não tem no da Faber. Mas, novamente, é uma caixa pequena, talvez. Quem tem aí aquela caixa maior de metálico, eu tenho certeza que acho que tem essa aqui. Ah, eu percebi também que o prata no da Faber, ele é mais escuro do que no da Tris. Tá vendo que ele é bem mais clarinho. As minhas observações foram essa. Eu fiquei bem surpresa com essa comparação. Eu achei bem legal. Eu não tava esperando esse efeito no lápis da Tris. É muito legal. E olha só esse brilho das duas marcas. É muito show. Bom, gente, agora então vamos colocar na prática esses lápis. Eu estou muito curiosa pra ver como é que vai ficar. Eu já até marquei com um pedaço aqui, foi mal por não ser tão bonitinho assim, né, que eu tinha marcado, mas enfim, ó. Eu escolhi essa página aqui que tem um foguete, parece que tem, sei lá, um planeta, uma lua, não sei. Então, como eu falei no início, eu vou pintar essa página desse livro aqui, Eu Comigo, da Zíbia Gasparetto. E eu achei que essa página ia combinar bastante com esse tema metálico. Então eu vou criar aqui no fundo alguns outros planetas e fazer um negócio bem colorido pra gente usar todas as cores. Vamos tentar. E aí a gente vê depois, durante o processo aí, como que cada lápis vai se comportar, qual que vai ficar melhor que o outro, enfim. Então, bora lá. Então eu decidi começar pelo foguete ali, porque eu já tinha certeza do que eu queria. Então eu peguei os dois lápis prateados, tanto da Faber quanto da Tris, e também peguei o lápis preto, o chumbo, sei lá, aquele mais escuro da Tris. E eu achei que ficou bem legal esse degradê, porque o lápis mais escuro da Tris, né, aquele preto, vamos chamar de preto, tá? Ele é bem escurão, o da Faber é o segundo mais escuro, e o da Tris, né, o prata, comparado com o da Faber, é mais claro. Então eu achei que essas três cores iam combinar super bem. Então eu comecei usando o lápis preto pra escurecer as bordinhas. Com o lápis da Faber, eu ia trazendo ele um pouco mais pro meio. E com o da Tris, então, tentando preencher a parte mais clara. Aí eu fui dar uma olhada em referência na internet, porque eu não sabia direito aonde que eu poderia escurecer pra ficar bem legal. Então eu dei uma escurecida na parte de baixo, assim. Vocês podem ver que eu deixei aquela parte de baixo um pouquinho mais escura do que a parte de cima. Pra fazer a parte ali do... Eu não sei qual é o nome desse negócio, né, mas é aquela parte ali das pontas do foguete, que é onde ele pousa, né. Eu não tenho a menor ideia, mas... Vamos dizer que é o pezinho do foguete ali. Eu usei o dourado da Tris, o dourado da Faber, porque o dourado da Faber é um pouquinho mais escuro, e o avermelhado da Faber. Então eu usei essas cores aí pra fazer o pezinho do foguete. Só que aí depois a gente foi fazer o fogo, eu falei, meu Deus do céu, eu podia ter usado essas cores, né, porque o fogo vai ser praticamente dessa cor. Mas enfim. Bom, pra fazer o fogo, então, eu usei o dourado da Tris, depois o alaranjado da Tris, e o vermelho da Faber. Então eu usei a mesma combinação. Só que aí, em vez de deixar mais avermelhado, como eu deixei o pezinho, eu deixei mais amarelado, né. E pra fazer aquela parte de baixo, eu usei a mesma combinação que eu tava usando na parte do foguete lá, que era o preto e os dois cinzas das duas marcas. Ah, e depois eu coloquei um pouco do dourado da Faber também no foguinho ali, pra ficar uma cor diferente. Bom, pra fazer o planeta, gente, eu usei todos os lápis da Tris, porque eu achei que as cores dos lápis são bem bonitas, então eu queria fazer um planeta bem colorido. E desculpa porque a Kuki está brincando aqui atrás, então vocês podem estar escutando um barulhinho que é as plaquinhas dela do pescoço. Então aí eu fui tentando fazer um degradêzinho de cor, pra fazer um negócio bem colorido, que eu achei que ia ficar bem legal. E eu decidi escolher a Tris, como eu já falei, pela cor e porque eu achei os lápis mais macios do que o da Faber. Eu achei que os lápis da Tris, eles são... As cores são mais bonitas, são mais vivas. Então eu decidi fazer com essa marca. Bom, então agora vamos começar os outros planetas. Eu peguei a minha régua de círculos, que eu amo essa régua, porque ela facilita muito na hora que a gente precisa fazer um círculo perfeito. E eu decidi então fazer um planeta mais azulado. Peguei o lápis da Tris, o azul. Eu acho que era o azul mais claro, né? Ficou mais escuro. Peguei o verde, que é um verde também um pouquinho mais escuro. E também o lápis verde mais claro, que é quase parecido com o dourado da Faber. Então eu achei que ia ficar bem legal se fizesse um planeta nessas cores. Bom, gente, uma coisa que eu reparei, que eu acho que não é nem dos lápis da... Nenhuma das marcas. A folha desse livro, eu achei ela meio fina demais. E eu tava... Colocava muita pressão no lápis pra tentar não deixar muita textura. E não tem jeito. Vocês conseguem ver aí nesse planeta, no lado esquerdo, que ele fica muita textura do papel. Eu não sei o que acontece. Eu tinha horas que eu pressionava bastante, mas parece que não cobria. Então eu acho que... Sei lá, talvez testar lápis em outros papéis, porque às vezes o papel faz total diferença no resultado que você quer chegar. Mas enfim, deu certo. O resultado ficou muito legal. Então espera aí pra ver, gente. Sério, vocês não vão se arrepender. Bom, então esse planeta aí, eu fiz com umas manchinhas meio que verticais, né? Nesse outro, eu já fui fazendo meio na horizontal, assim, e não tão reto. Então eu fui fazendo meio curvado e intercalando, então, aquelas cores que eu tava usando. Que esse aí também só usei os lápis da Tris. Então foi o dourado, aquele tom mais alaranjadinho, e o amarela... Ou... O avermelhado. Então... Eu achei que ficou bem legal esse aí. Essas cores... Nossa, elas são muito bonitas, gente. Sério, eu amei as cores dos lápis da Tris. E eles são tão macios. Sério, muito bom. Super recomendo. Inclusive, se você tiver interesse, eu vou deixar ele... O link é aqui embaixo na descrição da Amazon. Tanto do da Tris, quanto da Faber, tá bom? E tanto nesse, quanto nos outros, eu fui também pra fazer o planeta, dando uma mesclada entre as cores. Então, por exemplo, eu pegava ali o lápis mais escuro e fazia umas manchinhas na parte mais clara. Que eu acho que fica bem legal, assim. Porque o planeta, às vezes, ele fica todo manchadinho. Então, eu acho que fica muito top. Próximo planeta, também fiz um tom de azul, roxo e verde. Não é também. Eu ia falar também, porque eu fiz um outro azul, mas é... Esquece. Bom, então, esse planeta aí, eu usei um azul da Faber, que é o mais clarinho. O roxo da Faber também. E o verde da Faber. E eu achei bem legal. Achei que essas cores, elas se combinam bem. E eu gostei desse planeta. Eu fiz umas manchas meio irregulares, né? A maior parte era azul. Mas eu gostei bastante. Aí, dá pra ver super bem, né? A textura que fica do papel. Então... No começo, eu tava meio assim, ai, que droga, não vai ficar bom. Mas, no final, deu certo. Bom, eu voltei, então, lá pro outro planeta, que, né, que eu tinha feito verde e azul. E decidi fazer um anel nele. Que eu queria muito, em algum dos planetas, fazer um anel. Porque eu acho lindo, maravilhoso. Então, eu usei o lápis azul metálico mais escuro da Faber. Um anel ficou meio tortinho, né? Mas tudo bem, tá ótimo. O próximo planeta, então, eu fiz um pouquinho menorzinho, né? Pra fazer uma composição legal ali, pra não ficar tudo do mesmo tamanho. Então, eu usei um rosa, um roxo, sei lá, um avermelhado meio rosado da Faber. Que eu não lembro, gente. O nome foi mal, hein? E eu fui fazendo umas manchas, assim, como se fosse a lua, sabe? Depois, eu peguei o verde, também da Faber. E eu peguei o... Aquele verde meio amarelado, da Tris. Eu achei que ia ficar bem legal essa combinação também, bem diferente. E, pelo jeito, eu acho que eu passei um pouquinho de azul ali depois. Pra mesclar também um pouco, fazer umas cores diferentes. E, gente, as cores metálicas, elas são meio escuras, né? Porque, pra quem não curte muito aí, eu vou falar a real. Eu não costumo usar muito lápis metálico. Calma, é que tá passando trem, gente. Eu não curto muito lápis metálico. Eu acho que ele nem fica com brilho, assim. E as cores, elas são bem escuras. Mas eu acho que, se você quer uma cor escura, eu acho que fica legal de você mesclar com um lápis normal. Que funciona super bem, né? Inclusive, eu mostrei pra vocês no início do vídeo, que eu já fiz um desenho aqui usando lápis metálico e normal. Bom, o último planetinha ali, então, eu usei o prata e o dourado da Faber e um roxinho da Tris. Ele ficou bem escuro, mas eu amei esse planeta, porque eu usei o dourado da Faber e ele é muito brilhante, sério. Ele é muito lindo. E nem era o último planeta. Tem um último planeta aí, gente. Bom, então, pra esse último planeta agora, realmente, eu usei um roxo avermelhado da Tris. Depois, eu usei o roxo da Faber e o azul mais escuro da Faber. Então, eu fui fazendo como se fossem umas listras, assim, mas eu deixei um pouquinho curvado, sabe? E eu comecei a fazer também umas listras com o azul e o roxo nas partes mais claras, pra fazer ali um efeito bem diferente. Uma coisa que eu acho que eu não falei ainda, é que essas duas marcas, elas têm... As duas têm cores semelhantes, digamos assim, mas eu acho que elas se combinam muito bem entre si, porque algumas têm cores mais claras, outras mais escuras. Então, fica bem legal de você misturar essas duas caixinhas, porque aí você tem mais cor, né, pra poder pintar aí o teu desenho. Gente, vamos fazer esse fundo, então, que eu não estava gostando. Eu estava achando que estava muito simples. Eu falei assim, não, vou dar um jeito de fazer esse negócio ficar top. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, por que a gente não faz uma galáxia no fundo? E aí eu falei assim, vou pintar tudo de preto. Então, eu estou usando a minha tinta acrílica preta. Eu percebi um pouco que o livro, a página, ela deu uma envergada. As pontas ficaram pra cima, assim, dobradinha. Então, é uma folha muito fina desse livro. Mas, eu acho que ela segurou bastante, ela não passou pro outro lado. Se tiver passado, foi só porque a hora que eu fui pintar as bordas ali, passou um pouquinho mais de tinta pra fora mesmo da prancheta e sujou a parte de trás. Mas, eu fiquei, assim, impressionada com essa folha, porque ela segurou. Mas, é tinta acrílica, né? Eu não sei se uma aquarela ia ficar tão legal, porque a aquarela absorve muito mais água do que a tinta. Bom, então, eu só fui contornando aí. Não ficou, assim, o contorno perfeito. Alguns planetas secaram meio... Eu pintei ali por cima, ficou meio quadrado, mas eu consegui arrumar depois. Então, o fundo, por enquanto, só tinta preta. E eu adoro usar tinta preta nos meus fundos. Não só preta, mas acrílica. Eu acho que você consegue fazer uma cobertura bem legal e fazer um fundo bem diferente. E, se eu parasse por aqui, eu já acharia que ficaria bem legal. Mas, como eu quero, né, dar uma incrementada nesse desenho e deixar ele bem bonito, eu esperei, então, secar esse meu fundo, secar bem, porque senão eu não conseguiria fazer o que eu quero fazer no fundo agora, que é usar também o giz metálico da Tris pra fazer o fundo e fazer uma galáxia. Então, eu peguei uma imagem de referência na internet que não ficou nada igual, mas, pelo menos, é uma referência e eu consegui fazer alguma coisa ali com a referência. Ai, foi mal batido na mesa. Eu usei praticamente todas as cores do giz metálico e fui passando na parte ali do fundo e eu fui mesclando as cores. Então, eu pegava o vermelho, misturava ali com o amarelo, com o dourado, fazendo o laranja. E aí, eu fui fazendo isso, eu deixei a parte mais colorida perto do foguete e nas bordas, eu fui usando mais cinza roxo e o azul, porque eu queria que as bordas, elas ficassem mais escuras e o centro mais colorido. E eu achei bem legal essa minha ideia, gente, de passar um fundo preto antes e depois o giz, porque eu acho que ele dá outra cara, ele fica mais escuro, assim, sabe? Fica mais evidente. Então, sério, eu simplesmente amei essa ideia. E eu já achei que tava ficando legal. Eu tentei aquarelar um pouquinho, gente, porque esse giz é aquarelável, inclusive eu já fiz outro vídeo aqui no canal falando deles, mas eu falei assim, meu Deus do céu, essa folha, ela já tá envergada, coitada. Se eu passar mais um pouco de água, o negócio vai arrebentar, né? E o que eu fiz? Eu tentei passar também um pincel sequinho pra ver se eu conseguia misturar o giz no papel, porque vocês podem ver aí que tem algumas partes que você consegue ver o preto fosco do fundo da tinta. E eu queria, então, fazer um negócio e deixar mais homogêneo. Então, o que eu usei? Meu dedo! Eu fui espalhando ali o giz pra cobrir toda a parte que o giz não tinha pego, né? Porque esse giz tem uma ponta grossa, a gente não consegue fazer muito detalhe. e eu achei que ele espalhou bem assim, sabe? Eu fiquei bem surpresa com o resultado e eu achei que ele ia ficar meio grudento, sabe, gente? Porque como é um giz, né? Eu num aquareleiro, eu pensei, nossa, esse negócio vai grudar? Mas, eu fiquei muito surpresa com o resultado, eu amei o jeito que ficou. Então, ficou bem colorido como uma galáxia e ficou metálico combinando com os lápis metálicos da atriz e da Faber. Bom, gente, então, galáxia, não pode faltar o quê? Estrelas. E já tinha muito tempo que eu queria testar essa técnica de passar num pincel ou numa escova de dente a tinta branca e ficar espirrando pra fazer as estrelas. Então, eu fiz e amei, fez uma bagunça, manchou a mesa inteira, manchou pote, manchou tudo que tava aqui na mesa. Mas, eu achei que ficou muito legal, gente. Sério, eu simplesmente amei essa página. Eu não achei que ia ficar tão bom, eu tenho que confessar que eu não tava dando muito valor pra essa página, mas, sério, eu amei. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa página e eu já quero fazer esse fundo em outro desenho, gente, eu não sei, mas eu quero tentar fazer um fundo assim em outro desenho também porque eu achei que ficou muito lindo. E como eu vou deixar, então, o link dos lápis, eu já vou aproveitar e vou deixar o link dos giz também, caso você tenha interesse em comprar eles. Se você gostou, então, de como ficou esse fundo metálico e quer que eu faça esse mesmo fundo, um fundo parecido, né, porque igual não vai ficar, em outro livro, em outra página, já deixa o seu like aí, gente, porque eu tô animada, porque agora eu quero pintar tudo de preto e passar esses giz por cima. Então, é isso aí, gente. Obrigada por terem assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti